Pessoal, para reforçar, é importante a gente também chamar a atenção, eu não sei se vocês estão acompanhando, nessa semana agora está sendo discutido, está sendo discutido uma parte, está sendo discutido de novo, o orçamento da cidade do Rio de Janeiro, onde o Crivella está fazendo uma série de intervenções e vão mexer com os recursos que podem deixar de vir para programas importantes para a comunidade. Por exemplo, saúde. E se for o caso, a gente depois pode bater um papo. Com relação à atividade de terça-feira, o nome da atividade é Análise de Conjuntura na Rua. Nós estamos convidando todos vocês, ela se transformou, depois do segundo turno, num ato em defesa da democracia. Nós geralmente conversamos com a população sobre o orçamento público, mas no caso particular, tem uma coisa mais emergencial, que é o perigo para a nossa democracia. Então, na terça-feira que vem, nós vamos ter mais um evento, às 16h30, na praça que São Gonçalo é muito conhecida, chamada Praça Zé Garoto. Não tem como errar. Daqui para lá, você pega qualquer ônibus. Ali, Leopoldina, que o nome é São Gonçalo, e pergunta, ele passa na Praça Zé Garoto? Eu deixo na Praça Zé Garoto. É lá, é 5h30. Só tem um problema. Tomar cuidado com o trânsito pela ponte. Entendeu? Então, 5h30 lá significa mais ou menos sair 4h40, 4h30 daqui do Rio. Senão pode complicar na ponte. Nós estamos convidando todo mundo, a gente está convidando quem a gente puder. Para estar, essa semana é a semana para a gente tomar voto do cara. E a tarefa que a gente tirou, já na semana passada, foi de ir conversar diretamente com a população evangélica. Nós não vamos ganhar nenhum voto aqui. Aqui não tem nenhum bolsomito. Nós temos que conversar com a população evangélica. Em particular, com a consigna do candidato. A consigna do candidato é Brasil acima de todos. E a gente desmente. Brasil acima de todos é mentira, porque ele bate continência para a bandeira americana. Brasil acima de todos é mentira, porque o economista que está dando a linha do governo, do governo dele, já botou, já mandou fazer uma avaliação de todos os ativos e na conta deles dá mais ou menos 500 bilhões para vender. E aí coloca, coloca Petrobras, coloca Banco do Brasil, coloca Caixa Econômica e outros ativos. E o segundo elemento da frase é Deus acima de tudo. É uma outra mentira. Porque eu também tenho, meus parentes são, boa parte são evangélicos. E eu questiono se Jesus apoia o assassinato de homossexuais. Então, eu questiono se Jesus apoia tratamento de populações indígenas e negras e como esses caras tratam. Então, eu não preciso me alongar aqui. É para isso que a gente está chamando vocês. Se vocês puderem, a gente chama a companheira de Belfor Roxo. É importante a presença de Belfor Roxo. Chama o colega aqui de Babilônia, aqui do Chapéu Mangueira Babilônia, para que a população lá de São Gonçalo, fale assim, ué, peraí. Então, tem uma linha, tem um fio condutor aqui de São Gonçalo também. Porque, infelizmente, o discurso lá é muito difícil, é muito doloroso. Há uma naturalização das mortes no Salgueiro, no Rio de Janeiro de Catarina, em Guaxundiba, em todas as comunidades. O mesmo que acontece aqui, acontece lá. Então, se eles puderem ouvir, falas como a da colega ali de Belfor Roxo, falas como a do do rapaz aqui, esqueci o nome dele, do PSOL, que estava falando há pouco de lei, falas como a do André, mostrando que a nossa frase, as vidas nas favelas importam, não é uma frase que a gente inventou do nada. Gente que sofre na carne, que sofreu, que não está disposto a ver e que quer ver mais a brincadeira dos garotos que estavam aqui mais cedo. Obrigado, gente. Obrigado pela permissão que vocês deram. Obrigado. 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 Obrigado.